Tá bom? Bem, bora fazer o seguinte, a motociclista entra na contramão e bate de frente com o automóvel, Marisa. É, foi isso mesmo, viu? Lá na cidade, lá em Manaus, na zona norte da cidade, na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade. É, pois é, cara, e tá perigosa, viu, Alan? Ainda bem que você tá aqui com a gente, porque olha só o que aconteceu. Olha só, olha só que inusitado, viu? As câmeras de vigilância flagraram o momento em que o motociclista invadiu a contramão e se chocou com o carro. Nas imagens, inclusive, né, de poder voltar um pouquinho o vídeo, você vê que o carro tá indo ali na via correta, até liga ali a luz alta pro motociclista, mas ele não consegue frear a tempo e se choca. Olha só, ele liga ali a luz alta pra alertar o motociclista, mas ele, infelizmente, não consegue frear e acaba se chocando, viu? Conforme as imagens, o condutor do veículo de modelo e placa não identificados após o choque, teve aí danos no carro e a moto, infelizmente, ficou totalmente destruída. As testemunhas do local acionaram o SAMU e a polícia foi chamada pra investigar as circunstâncias do acidente. A imprudência do motociclista ao trafegar na contramão, claro, que vai ser considerada aí na apuração do caso. Até o momento, a gente não tem informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista, mas as imagens, de fato, são chocantes. Repito, aconteceu no bairro da Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, ali na Avenida Margarita. Mas eu morava ali pertinho, viu, na Avenida Margarita, e realmente sempre foi um local extremamente perigoso. Agora, mas o cara entrará na contramão. Sim, sim, que foi o que aconteceu, de fato. Sim, e você que tá nos assistindo, às vezes você quer ir ali rapidinho na contramão, é só poucos metros, é só pra ir ali rapidinho. E aí acontece esse tipo de coisa que é, de fato, fruto da imprudência, que inclusive, repito, vai ser considerada, sim, pela polícia, na hora da gente averiguar de fato e finalizar toda essa situação. Mandar um abraço especial à nossa filiada, aproveitar lá de Manaus, canal 8.2, a TV Onda Digital, um abraço a todos os manuares que assistem a gente, todos os dias, uns tomando açaizinho.